Música Temos de estar muito bem acompanhados, nós, na Alguerça Clássica do Centro, com a Pensão Flor, um grupo de Coimbra, e que muito nos alegra esta colaboração. Será um conceito muito especial. Convidamos toda a gente a vir ao concerto. Vai ser, de certeza absoluta, uma oportunidade de ouvir a Pensão Flor e ouvir a orquestra de uma maneira que não estamos habituados. E apareça-me para que vai valer a pena. Música Vai no coração. Música 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 Música